10 minutos! É disso que você precisa pra fazer o bolo de milho mais fofinho que você já comeu. Sim, dá pra fazer um bolo de milho caseiro delicioso usando milho de latinha em pouquíssimo tempo. Acho que eu nem preciso te falar que essa receita de bolo vai ser super fácil, né? Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar um bolo de milho de latinha super fácil e rápido de fazer. Como eu te disse, vai ser super rápido de fazer esse bolo. A gente vai precisar de uns 10 minutinhos na cozinha e de um liquidificador. Depois é só sentar no sofá e ligar a TV, enquanto a sua casa inteira vai ficar com aquele perfume de bolo caseiro da vovó. E se isso ainda não te convenceu que esse bolo de milho é perfeito, então eu vou te contar que ele fica super fofinho e saboroso. É impossível resistir! Como eu disse, a gente vai bater esse bolo no liquidificador. Então a gente começa quebrando nossos ovos em um potinho à parte, um a um, pra ter certeza que nenhum tá estragado. E já podemos colocar no copo do liquidificador. No total, a gente vai precisar de 3 ovos. Em seguida, a gente faz alguns furinhos na latinha de milho e escorre toda a água. Aqui, a minha latinha já tava lavada. Não esquece disso, hein! É super importante, antes de abrir, limpar a latinha com água e detergente ou então com álcool. Depois de escorrer bem, a gente vai abrir a nossa latinha e colocar todo o milho no liquidificador. Mas peraí! Se você é aquela pessoa que gosta de bolo de milho cheio de pedacinho, não coloca todo o milho agora no liquidificador. Guarda um pouquinho, pode ser umas 3 colheres de sopa mais ou menos, e deixa reservado pra usar depois. Agora, vamos colocar o açúcar. Aqui, a gente pode fazer da forma mais caseira, que é usar a própria latinha do milho pra medir o açúcar e os outros ingredientes. Nesse caso, precisamos de uma latinha de açúcar. Eu não gosto muito de fazer com a latinha, porque pode acabar ficando alguma rebarba e é um perigo. A gente pode se cortar com facilidade. Então, eu medi na latinha pra te mostrar que dá super certo se você quiser fazer assim, mas eu fiz isso em cima da balança. Assim, eu já te falo o peso certinho. E se você não quiser usar a latinha, é só pesar todos os ingredientes. Aqui, deu 203 gramas de açúcar, mas você pode arredondar pra 200 sem problema. E isso já vale o seu like. Eu podia ter só medido na latinha, mas eu sempre faço as receitas com todo carinho, tentando colocar várias opções pra te ajudar. Então, me ajuda de volta e já clica no joinha pra não esquecer. Inclusive, na descrição eu vou deixar as balanças que eu uso na minha cozinha, que são opções baratinhas e pode te ajudar. E o próximo ingrediente que a gente vai colocar é o leite. Eu sempre gosto de usar o leite integral pra fazer bolo, porque ele tem mais gordura e deixa o bolo mais saboroso. Mas você pode usar o que você preferir. A gente vai precisar de uma latinha de leite, que aqui pesou 272 gramas. Uma dica pra você que não quer fazer o bolo de milho tradicional, é fazer o bolo de milho com coco. E pra fazer essa combinação perfeita de sabores, é só trocar essa medida de leite pela mesma medida de leite de coco. Vai ficar delicioso! E se você quiser incrementar ainda mais, dá pra adicionar um pouco de coco ralado na sua massa. Fica perfeito! Agora, a gente vai colocar meia latinha de óleo, que deu 113 gramas, no copo do liquidificador. E o próximo ingrediente que a gente precisa é o seu like nesse vídeo. Já faz isso agora, porque é muito importante pro canal crescer. E é só com essa sua ajuda que eu vou conseguir manter o canal e continuar trazendo vídeos com receitas deliciosas. Agora que eu sei que você já me ajudou, vamos continuar o nosso bolo de milho. E chegou a hora da gente colocar o liquidificador pra trabalhar. Vamos ligar no máximo e deixar essa mistura batendo por 5 minutos. Enquanto isso, a gente aproveita pra colocar o forno pra pré-aquecer. No meu forno de convecção, eu coloco a 160 graus. E se eu for fazer no meu forno convencional, aquele a gás do fogão, eu coloco a 180 graus. Quando passar a metade do tempo de liquidificador, a gente pode parar pra limpar as laterais e o fundo. Pra ter certeza que tá tudo bem misturadinho. Agora, já dá pra untar a nossa forma. Aqui, eu tô usando uma forma com furo no meio de 22 centímetros. A gente pode usar manteiga ou margarina e espalhar com a ajuda de um papel toalha. Depois, a gente vai colocar um pouco de fubá e espalhar por toda a forma. O que sobrar do fubá, a gente guarda num potinho. Porque depois a gente vai usar na massa do bolo. Não desperdice isso não. O tempo do liquidificador acabou. Então, a gente vai desligar. Se você deixou um pouquinho do milho reservado, aquele que eu falei no começo do vídeo pra deixar uns pedacinhos no bolo, a hora de usar é agora. É só colocar no liquidificador e bater um pouquinho. Nessa hora, não precisa bater muito, já que a intenção é deixar uns pedaços maiores. Se você já tinha colocado todo o milho antes, é só seguir. Aqui, a gente vai colocar essa mistura em um bowl pra poder misturar os secos aqui. Isso até podia ser feito no liquidificador. Mas eu, particularmente, acho que fica bem mais gostoso se misturar na mão, com a ajuda de um fuê. Então, a gente coloca uma latinha de fubá mimoso, ou 175 gramas. Aqui, eu aproveitei aquele pouquinho que tinha sobrado de quando a gente untou a forma. E agora, a gente mistura bem com a ajuda de um fuê. Enquanto a gente mistura, eu queria te perguntar uma coisa. Qual o melhor jeito de comer esse bolinho de milho aqui? Tomando junto com um cafezinho, com um chá ou com um achocolatado? Me conta aqui nos comentários qual o seu favorito. E se você for fazer essa parte no liquidificador, você pode trocar o fubá mimoso pela mesma quantidade de flocão de milho. Porque o liquidificador vai triturar esse flocão. Mas fica ao seu critério. Agora que já tá bem misturadinho, a gente vai colocar o fermento. São 15 gramas, ou uma colher de sopa e meia. E vamos mexer mais um pouquinho. A gente vai colocar a massa naquela forma que a gente tinha preparado e levar pro forno. Essa massa fica bem líquida. Não se preocupa porque é assim mesmo. Eu vou marcar e te falar quanto tempo ficou no forno. Pra você ter pelo menos uma ideia. Olha que lindo esse bolo crescendo no forno. A casa inteira já tá com aquele cheirinho maravilhoso. Depois de 30 minutos, eu fiz o teste do palito. E como o palito saiu limpinho, eu tirei do forno. Mas no forno convencional, pode levar um tempo maior. Então, o mais garantido é ficar de olho na cor do seu bolo. Ele precisa tá bem douradinho. E confirmar com o teste do palito. Agora, a gente precisa esperar amornar ou esfriar completamente pra poder desenformar. Se a gente desenformar quente, tem grandes chances do nosso bolo quebrar. E a gente não quer que isso aconteça, né? Pra desenformar, a gente vai passar uma faquinha na lateral do bolo. Pra ter certeza que ele tá soltinho. Quando tiver passando a faquinha, o ideal é pressionar em direção à forma. E não ao bolo. Isso evita que a gente arranque aqueles pedacinhos e a lateral do bolo fique feia. Mas como dá pra ver na minha forma, a faquinha pode riscar a assadeira, principalmente se ela for antiaderente. Eu, particularmente, prefiro as formas de alumínio. Porque não tem esse problema. Agora, é só a gente virar em um prato de apoio. E depois virar no prato que o bolo vai ficar. Olha que lindo que ficou esse bolo de milho. Eu não sou boba, então eu já vou cortar um pedaço pra mim. Porque depois do cheiro que ficou na casa toda, não tem nem como resistir. Olha que delícia. Ficou super fofinho e úmido. E o sabor não tem nem o que falar. É espetacular. Olha como ele desmancha. Pode fazer esse bolo que com certeza vai fazer o maior sucesso. E depois dessa receita maravilhosa, eu tenho certeza que você já deixou o like aqui nesse vídeo. Então, eu vou falar pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma das receitas deliciosas que eu posto aqui. E agora, tá aparecendo aqui na tela a minha playlist de bolos deliciosos. Que tem várias receitas perfeitas. E tem outras duas receitas que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu te encontro no próximo vídeo.